Olá, pessoal! Neste vídeo vamos explorar a aba Mural. Nós já estudamos sobre a configuração do nosso cabeçalho e dos itens contidos nele, mas agora vamos descer um pouco mais nesta página. Afinal, o que é o mural? O mural é uma espécie de linha do tempo, a qual pode ser alimentada por postagens, tanto de professores quanto alunos, e também com a publicação de materiais, atividades, perguntas e etc. À frente, vamos definir mais sobre as configurações dessas postagens e como podemos definir o que pode ou não aparecer aqui. Então, logo abaixo do cabeçalho principal da nossa aba Mural, o qual temos links e informações importantes da nossa turma, e deixarei linkado o vídeo sobre ele na descrição, então logo abaixo temos uma caixa de texto, a qual você pode usar para deixar avisos para os alunos, fazer comunicados, etc. Por exemplo, logo abaixo há uma postagem que eu fiz recentemente, lembrando os alunos da nossa entrega de trabalho na próxima semana. Nessa caixa de texto que você queria a postagem, se clicarmos nela, no canto superior esquerdo dessa caixa, podemos escolher para quais turmas e alunos queremos enviar essa mensagem. Logo abaixo, podemos escrever a nossa mensagem, onde há o campo Compartilhar com a sua turma. Ainda mais abaixo, no canto inferior esquerdo dessa caixa, podemos adicionar um anexo, clicando no botão Adicionar com o ícone de um clipe de papel. É possível adicionar um arquivo do seu Google Drive, um link externo, um arquivo do seu computador e um vídeo do YouTube. Já no canto inferior direito dessa caixa, podemos cancelar a postagem, clicando no botão Cancelar, e também podemos Postar. Se clicarmos na setinha ao lado do botão Postar, temos acesso a outras duas opções, a de Programar a Postagem e a de Salvar um Rascunho, caso queira voltar nessa postagem depois e finalizá-la. Seguindo em frente, abaixo da caixa de texto onde podemos criar nossa postagem, é possível checarmos postagens já feitas, assim como notificações de atividades, materiais e perguntas postadas pelos professores, caso você não desative essa opção, como veremos à frente. Se clicarmos nos três pontinhos no canto superior direito de uma postagem existente, podemos editá-la, excluí-la ou copiar o link da postagem específica. Também é possível mover a postagem para cima, se ela já não for a primeira. Não é possível excluir as notificações de atividades e materiais postados pelo professor. Veremos depois como ocultamos este tipo de notificação do nosso mural. Notem que, quando criamos uma postagem diretamente no mural, é possível que alunos e professores façam comentários diretamente por aqui, no campo Adicionar comentário para a turma, logo abaixo da postagem. Novamente, reiterando, isso caso você não decida por desativar essa opção. Para enviar o comentário, é só clicar na setinha à direita deste campo. Já quanto às notificações de postagem de materiais e atividades, os comentários só estarão disponíveis para serem feitos diretamente pelo mural, se mudarmos uma configuração. Caso contrário, precisamos entrar na postagem deste material ou atividade, para ver e postar comentários. Mas ok, então como eu configuro todas essas possibilidades que eu tenho falado? No canto superior direito dessa página, há um ícone de engrenagem. Clicamos nele e somos levados para uma página de configurações da turma. Exploramos a grande parte dessas configurações no vídeo sobre Google Meet e cabeçalho. Neste vídeo, focarei em algumas configurações da sessão geral. Sobre o código da turma, já vimos no vídeo de Google Meet e cabeçalho. Então, logo abaixo, na segunda opção de Mural, podemos definir no campo lateral, usando a setinha Quem pode postar e comentar nas postagens. Podemos escolher entre Os alunos podem postar e comentar, Os alunos só podem comentar e apenas professores podem postar ou comentar. Este tipo de configuração vai de sua preferência e sua didática. Na terceira opção da aba geral, podemos configurar as atividades do mural. Utilizando também a setinha à direita, podemos escolher entre Mostrar anexos e detalhes, Mostrar notificações condensadas e Ocultar notificações. A segunda opção de Mostrar notificações condensadas é a que vem como padrão E é a que deixa as notificações mais condensadas, sem mostrar os comentários e detalhes de materiais e atividades. Se selecionarmos a opção Mostrar anexos e detalhes e voltarmos ao nosso mural, Podemos perceber que todas as notificações de materiais e atividades agora mostram os detalhes e anexos relacionados. Assim como também podemos comentar e ver comentários diretamente aqui agora pelo mural, O que antes não conseguimos fazer com materiais e atividades. Voltando para a janela de configurações, vamos selecionar agora a opção Ocultar notificações, Ainda em Atividades no mural. Se eu voltar dessa vez ao mural, podemos perceber que todas as notificações de materiais e atividades foram ocultadas, Ficando apenas as postagens diretamente no mural. Novamente, este tipo de configuração dependerá exclusivamente da sua preferência didática. Voltando para a aba de configurações uma última vez, podemos definir ainda na seção geral, Se queremos mostrar itens excluídos. Note que apenas professores podem ver itens excluídos. Então, se alguém fizer uma postagem excluir, os professores ainda podem ver. Agora, voltando uma última vez ao mural, um último detalhe que devemos falar aqui é essa caixa à esquerda da nossa linha do tempo. Essa caixa informa a nós e aos alunos as próximas atividades programadas para a turma. No meu caso, tem uma atividade, a de envio de artigo, programada para a próxima segunda-feira. Se clicarmos em Visualizar tudo, somos levados para a aba de atividades que temos para corrigir, onde podemos checar todas as atividades que já atribuímos aos alunos. Falamos mais sobre essa aba em outro vídeo. Deixarei ele linkado na descrição. Bom, esse é o nosso mural, pessoal. Lembrem de configurar os seus como for mais conveniente para as suas turmas. Até o próximo vídeo! Legenda por Sônia Ruberti